Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e, olha, a fala mais recente do Lula em relação a Israel, a Palestina, mas gerou uma polêmica gigantesca. Caiu como uma bomba no cenário político e gerou um show de hipocrisia, principalmente entre os bolsonaristas. A Zambelli chegou a fazer pedido de impeachment, agora quer o impeachment do atual presidente. E aí teve outro deputado lá que saiu também revoltadinho, só que a hipocrisia é gigantesca porque eles se esqueceram que um aliado muito mais, muito próximo, vou até adiantar quem, Flávio Bolsonaro, fez uma comparação ridícula usando aí o exemplo lá desse regime do bigodinho lá do Hitler, que não é bom nem falar o nome porque senão o YouTube pode roubar aqui. Então assim, e aí, vai pedir a cassação do Flávio Bolsonaro ou o Carla Zambelli? Vou já fazer essa provocação no início aqui e eu vou explicar por que que eu a faço. Falarei também do Luciano Huck, apresentador, que é judeu, e aí teve uma frase lá e tomou uma invertida gigantesca de um historiador que é o Jones Manuel. Vamos trazer aqui detalhes mais antes, quero agradecer, nós passamos a marca de 252 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês. Quem chegou viu que não fez a inscrição, se puder se inscreva, não custa nada, é só clicar aí no inscrever-se, ativar o sininho. Se assistir e gostar do vídeo, joinha para cima, se não gostar faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a fala do Lula, que está virando muita polêmica, na verdade foram várias, né? Ele falou sobre a questão lá do opositor ao Putin, aí perguntaram para ele, já falei no vídeo anterior, Lula fez bem e não se meter nessa confusão lá. Queriam que um presidente da república ficasse especulando sobre o motivo da morte de alguém lá na Rússia, aí queriam que o Lula, presidente do Brasil, fique aí entrando nessa especulação da imprensa sobre as motivações, os motivos da morte dessa pessoa lá na Rússia. Para quê? Para agradar Estados Unidos, francamente? Então o Lula fez bem e não se meter nessa confusão lá da morte do opositor do Putin. E aí, sobre a questão de Israel, a fala do Lula gerou uma polêmica maior ainda do que essa relacionada à morte do opositor lá. E aí a fala foi a seguinte, Bom, tirando a questão da proporcionalidade, que é uma comparação até desnecessária, o que o Lula quis dizer é que inocentes estão sendo assassinados, assim como ocorreu no Holocausto. Isso é uma coisa muito simples de se conferir. Israel está assassinando civis, sem nenhum tipo de cuidado, nem com justificativas. Estamos combatendo o terrorismo do Hamas. E aí vão lá e explode uma escola, ou explode em um hospital inteiro. Aí a imprensa às vezes cobra, existe uma manifestação, um protesto em vários países. Aí Israel fala, é porque tinha um túnel passando debaixo de um hospital. E não quer nem saber se tinha agentes do Hamas ou não naquele momento. Mas vai lá e explode, mata civis. Já foram dezenas de milhares. Boa parte de crianças, de mulheres, muitos civis. Sem falar nessa coisa. Ai, vocês têm 24 horas para sair dessa região. E o pessoal já cortou deles lá. Aí corta, depois volta, que existe uma pressão. Já cortaram água, energia, internet. É uma coisa desumana o que Israel, um Estado, que deveria cumprir acordos, pratica lá na faixa de Gaza. Então aquilo ali virou uma zona que qualquer pessoa com o mínimo de empatia, de respeito à vida humana, tem que repugiar o que Israel está fazendo. Não é porque foi atacado pelo Hamas. E aí se a gente for entrar nas questões históricas, olha aí dá pano para a manga. Mas não é porque o Hamas atacou Israel, que agora tem carta branca para fazer o que quiser. Não é quando quiser, contra quem quiser. O que está acontecendo lá na faixa de Gaza é sim um genocídio. O Netanyahu, primeiro-ministro, comete muitos crimes de guerra. E não se pode aqui agora confundir. A ação criminosa do Netanyahu e do Estado de Israel com o povo judeu. Tem muitos judeus que certamente condenam o que está acontecendo lá. Só que aí a Carla Zambelli teve a reação. Chega a ser curiosa, né? Aí pediram impeachment do Lula. Matéria do Metrópolis traz aqui que a ideia é para a abertura do pedido de impeachment da deputada federal Carla Zambelli. Ela defende que não se pode comparar o que está acontecendo em Gaza com a morte de milhões de judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial. Abre aspas para Zambelli. O povo de Israel precisa ser respeitado e o holocausto não pode ser banalizado desta forma. Lula, tenha respeito pelas mais de 6 milhões de pessoas assassinadas. Escreveu a parlamentar na rede social X antigo Twitter. Oh, então ela está pedindo respeito ao Lula. Pedindo impeachment do Lula por ter banalizado o que aconteceu no holocausto. Carla Zambelli, você vai pedir a cassação do senador Flávio Bolsonaro? Já já eu explico porquê. Aguentem aí. Vamos trazer aqui o que o Mário Ferias, ex-secretário de cultura de Bolsonaro, que também assinou o pedido de impeachment, disse Com a declaração de hoje e tantas outras no passado recente, Lula está fechando as portas do Brasil para uma potência militar e tecnológica que poderia beneficiar muito o nosso país através de parcerias e intercâmbios, afirmou então o político. Bom, aí tem que avisar para o Mário Frias, para a Zambelli, para o Nicolas e para muitos outros que tem uma pessoa, olha, bem próxima a eles que até pouco tempo fez uma comparação muito ridícula, absurda, né? Quem é que eu estou falando aqui? Estou falando do Flávio Bolsonaro, matéria de setembro de 2023. Pouquinho tempo aí atrás, o senador do PL, Flávio Bolsonaro, comparou nesta terça, dia 26 de setembro de 2023, os extremistas presos por participarem dos atos do 8 de janeiro ao holocausto, naquela palavrinha que não é bom falar, né? Termina com isto. Disse o Flávio, as prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes na... Aquela palavrinha que termina com istas. Disse o congressista durante sessão da CPMI do 8 de janeiro. Durante sua fala, Flávio Bolsonaro argumentou que os manifestantes foram enganados. Abre aspas para o Flávio. A gente via pessoas com medo, querendo fugir do na... Termina com ismo. E sendo direcionadas para dentro de estações de trem de uma forma pacífica. Enquanto estavam nas estações de trem, eram ligadas as câmeras de gás e as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Entra aqui nesse ônibus. Vamos te colocar na rodoviária para você voltar para a sua casa. E o destino foi o presídio. É o tipo de declaração que eu não sei nem por onde começar a responder e a rebater. Primeiramente, a comparação é ridícula, absurda. É canalha. Vamos dizer, usar essa expressão forte aqui. Já que os presos do 8 de janeiro não estavam lá dentro rezando, orando. Eles invadiram o espaço público, depredaram, roubaram, colocaram fogo. Enfim, praticaram crimes. E foram levados para os presídios para serem presos. E esperarem ali o julgamento. Muitos foram liberados e tudo mais. E não para serem mortos nos presídios. Então, aqui tem uma diferença gritante da comparação absurda que faz o Flávio. Em segundo, não existe nem indício que eles foram enganados para serem presos, como aponta o senador. Então, uma fala vergonhosa dessas, com uma comparação desrespeitosa. E a Zambelli estava onde? Dormindo em berço esplêndido. Estava lá, nem aí se preocupada. Aí quando o Lula condena o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, com dezenas de milhares de mortos, repito, boa parte de crianças e mulheres, aí vem a Zambelli querer o impeachment do Lula, a Zambelli vai pedir a cassação do mandato do Flávio Bolsonaro? Então é isso, é hipocrisia sendo escancarada. Porque se ela se preocupa com essas comparações, eu entendo quem também se preocupa. Cadê a condenação dela do que disse Flávio Bolsonaro? Agora, vamos trazer aqui o Luciano Huck. Diz-se, sou judeu, defendo o Estado de Israel como também a criação de um Estado palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do Lula. O que acontece em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. Tragédia humanitária? Quem está praticando o Luciano Huck? É o acaso? De repente, uma tragédia humanitária se instalou na faixa de Gaza? Mas vamos continuar. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém, a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto. Espero que Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas à sua volta que dizem que os judeus de hoje espelham os nazistas do passado. Isso não contribui para a paz. Primeiro, como eu disse lá no começo, você ficar contra o uso da comparação pela questão da proporcionalidade em relação aos milhões de judeus e milhares de palestinos, Tudo bem, mas a fala do Luciano Huck aqui esconde o verdadeiro autor do crime humanitário que acontece lá na faixa de Gaza. E o Jones Manoel, que é historiador, deu uma resposta certeira ali que teve muito mais engajamento do que a postagem do Luciano Huck, inclusive mais curtidas, melhor dizendo aqui. Disse o Jones, Luciano, quem está causando a tragédia humanitária em Gaza? Sou eu? É tua mãe? É Deus? Quem é o responsável por milhares de crianças palestinas assassinadas? A resposta é simples, não disse lá o Jones. Eu digo aqui, o Jones tem falado isso abertamente nas suas redes sociais. É o Estado de Israel, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um criminoso de guerra. Então o Jones rebate um ponto comum no discurso, quem defende Israel no conflito, que eles reconhecem que é uma tragédia humanitária, que é uma coisa muito triste. Olha, que é uma coisa lamentável que acontece lá, só que não dão nome aos bois, a quem está praticando a tragédia humanitária, o crime lá na faixa de Gaza. Então, assim, esse vale-tudo para matar terroristas está fazendo com que haja, inclusive, um deslocamento de pessoas saindo da faixa de Gaza desesperadas, em busca de um local seguro. Por quê? Porque Israel vai metendo bomba e não quer saber onde. Agora tudo virou alvo. Ah, tem túnel em todo lugar. Então vamos desimar todo mundo e explodir tudo. Isso tem que acabar. E eu ficarei sempre atento à hipocrisia bolsonarista para vir aqui e desmascará-la. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.